Gnossi Sauton, conhece-te a ti mesmo. Segundo Pausanias, do século II a.C., em Descrição da Grécia, essa frase estava inscrita no Templo de Delfos e tinha sido dedicada por sábios a Apolo. Essa máxima ficou muito conhecida ao longo da história e mais recentemente no filme Matrix, onde ela aparece na entrada da sala da personagem Oráculo, na versão latina Temet Noser. Essa sentença nos aconselha a nos conhecer. No entanto, até hoje o ser humano tem dificuldade em olhar para si mesmo, aceitando os seus defeitos e as suas qualidades. E em nossa época, essa época de cancelamentos e de bolhas sociais, o Big Brother Brasil está nos mostrando a que ponto esse desconhecimento pode chegar. Comumente se sabe que o ambiente de internet, especialmente algumas redes sociais, é um ambiente odioso, que por trás da tela as pessoas se transformam em Keyboard Warriors, em guerreiros do teclado. Indivíduos que pessoalmente podem até ser amigáveis, mas que pela máscara da internet se tornam detestáveis. Ficou conhecida em março de 2016 a história de uma inteligência artificial criada pela Microsoft para interagir com as pessoas por diversas redes sociais, a chamada TEI. Em menos de 24 horas, ela se tornou a nazista. O problema é que o que antes ficava apenas no ambiente virtual, agora está transbordando para o mundo físico. Nesse ano, a gente pode ver o Big Brother Brasil, o cancelamento acontecendo diante dos nossos olhos. Fora do mundo das redes sociais, no mundo real, filmado 24 horas por dia. O Big Brother Brasil já está na 21ª edição. É um dos primeiros reality shows e o que mais faz sucesso hoje no Brasil. Ele já está há 20 anos consecutivos no ar. Todos os anos, há polêmicas entre os participantes que estão em um jogo que vai premiar o vencedor com um milhão e meio de reais. Tal como em suas novelas, a Globo tenta, de alguma forma, colocar participantes que possam gerar discussões. Talvez até mesmo pautar debates. Normalmente, na edição, há mulheres com corpos e rostos bonitos, homens estilo Rodrigão e algum do tipo intelectual. Pelas diversas edições, já apareceram um transexual, a Ariadna, idosos, como a Nayá, a Leda, a Dona Geralda, etc. Deficientes físicas, como a Marinalva e, comumente, homossexuais. No entanto, foi a partir da 20ª edição que, para competir com reality shows que usam famosos, o Big Brother Brasil passou a ter metade dos participantes composta de conhecidas do público, sejam atores, cantores ou influenciadores digitais. Mas há algo novo nessa edição. Militantes de causas diversas. Os multimilitantes. Em uma festa, Lucas pensou que Kerline estava interessada nele. Mas descobriu que ela somente tinha entrado na brincadeira de cupido que ele estava fazendo. No dia seguinte, Lucas e Kerline foram conversar sobre o ocorrido. Ele lhe contou um dos traumas que tinha. E, sem muito senso de proporções, comparou a atitude dela com o terceiro Reich e com o Stalin. Diversos outros comportamentos de Lucas nessa festa fizeram com que ele fosse rejeitado por quase toda casa. Ele, então, passou a ser hostilizado, especialmente por Karol Conká. Ele deveria comer depois que os outros tivessem terminado de comer. Em um jogo da discórdia, onde os participantes deveriam apontar duas pessoas que seriam canceladoras na casa, o apresentador Tiago Leifert definiu de antemão o que seria um cancelador. O cancelador é aquele que o céu se abre e ele desce para ensinar você. De cima para baixo. Como você deve viver a sua vida? O que é que você deve fazer? Onde você errou? E por que ele é melhor do que você? Durante o jogo e após algumas discussões, a atitude da Karol Conká nos mostra a falta de noção de quem não se acha cancelador. Eu já fui cancelada. Eu não sou uma canceladora. Eu fui cancelada. Virando-se para o Lucas, disparou. Você não olha para mim, cara. Você não olha para mim. Vira essa boca para lá. Lucas olhou para baixo, entre as pernas. Ao que Karol finalizou a bronca. Isso respeita a mamacita. Voltando para os outros participantes. E continuou como se não tivesse acabado de diminuir uma pessoa. Eu já fui cancelada. Eu não sou uma canceladora. Em outro momento, enquanto os participantes conversavam sobre se Gilberto seria ou não negro, como num tribunal racial, analisando até a arcada dentária dele, Negro Di falou, pode dizer que é muçulmano. Negro não. Ele tem cabelo liso. Teve alguém uma hora que disse para ele assim, cara, tu é preto. E ele acreditou. Ele é um pouquinho sujinho. Se se esfregar de esponja com aquelas buchas, ali que a gente toma banho, se esfregar bem, fizer um acabamento daquele cabelo, passar um gel naquele cabelo dele. Agora, porque o cara parece um neandertal, o cara tem que ser negro? Em outra festa, Lucas se declarou bissexual a Gil, que é homossexual. Os dois então se beijaram e Lumena, ela mesma sendo homossexual, criticou o beijo e acusou o Lucas de estar usando a pauta LGBT para benefício próprio. Lucas não aguentou tanta pressão e pediu para sair do programa. Em outro momento, Lumena criticou pesadamente a atriz Carla Dias. Sobre a atriz, que é branca, chegou a dizer, eu nem gosto da coisa aí sem melanina, sei lá, desbotada. Olho estranho, olho de boneca, sabe? Meio boneca assassina. Eu fico com medo. Eu fico com medo, cara. Meio estranha, desbotada, vixe. Cruzes. Esses são apenas alguns exemplos de vários em que o pessoal, que quer uma pretensa igualdade, quer mesmo é segregação. Todos nós, individualmente, somos diferentes. E não é porque temos características em comum com outro grupo humano, que devemos ser a cópia exata daqueles membros. Isso é retratado do filme Crash no limite de 2004, vencedor do Oscar de melhor filme na 78ª edição da premiação da Academia. No filme, de forma fictícia e elaborada, diversas personagens se chocam, mostrando o conflito entre etnias e classes sociais. Todo filme se passa em cerca de 24 horas. Uma senhora asiática bateu no carro da investigadora Ria, que é de origem mexicana. Nesse momento, ambas se insultam pejorativamente. Mexicanos não saberiam dirigir direito. A senhora asiática não tem altura para enxergar por cima do volante e tudo mais. Em uma loja de armas, um homem persa e sua filha estão comprando um revólver para se proteger na loja de conveniência da família. Enquanto pai e filha discutem, o vendedor, um homem branco, se irrita com o pai e o chama de Osama, como referência ao terrível terrorista Osama Bin Laden. Quando os ânimos se acalmam, a filha leva uma munição qualquer. A seguir, são mostrados dois homens negros caminhando na rua e debatendo sobre o racismo que sofrem. Ao cruzarem com o casal de brancos, a mulher se agarra ao marido em proteção. Antony, o homem negro mais politizado, se sente insultado pelo gesto da mulher só porque ele era negro. Então, como se confirmassem o estereótipo, a dupla assalta o casal e roubam a SUV. Na fuga, eles acabam atropelando o homem asiático. Com receio de que ele possa morrer, rapidamente o largam, todo ferido na frente de um hospital. Já em casa, o casal de brancos pede para trocar as fechaduras da residência. Com medo que os assaltantes voltassem. O chaveiro é um latino com algumas tatuagens. Vendo isso, a mulher grita com o marido para que a fechadura seja trocada novamente. Novamente, porque ela ficou com suspeita do chaveiro. Mesmo assim, a governanta da casa é uma latina. Em outra cena, dois policiais em Honda são chamados para procurar pela SUV que foi roubada. O policial Ryan, mesmo sabendo que a placa do carro era diferente, resolve parar um outro carro porque viu que a passageira era negra e estava fazendo sexo oral no passageiro, um negro. Enquanto o casal negro é revistado, o policial se aproveita para passar a mão nas partes íntimas da mulher. O marido se sente impotente porque não pode fazer nada contra policiais e chega a lhes pedir desculpas pelo comportamento inapropriado dentro do veículo. O chaveiro latino é chamado na loja de conveniência do Persa. Mas de nada adianta trocar a fechadura porque o problema está no alinhamento da porta. Quando a seguir a loja furtada, o Persa acha que a culpa é do latino e vai atrás dele com a arma recém comprada para se vingar por tudo o que perdeu. As histórias vão se desenvolvendo e se entrelaçando cada vez mais. Ryan, o policial que abusou da mulher negra, cuida do seu pai doente. Ele carrega a amargura do pai porque mesmo sempre o ajudando e trabalhando ao lado dos negros, perdeu tudo por causa das ações afirmativas governamentais. Em outro momento, um carro está capotado com uma vítima dentro. O policial Ryan vai ajudar a vítima sem saber que é a mulher que ele tinha abusado. Ambos se reconhecem e a mulher grita em pânico. Mas ela precisa confiar no policial porque há risco de o carro explodir. O resgate é feito com sucesso, mas como ser grata a quem te abusou? O investigador negro Walters tem um relacionamento difícil com a mãe. Ela o culpa por não procurar pelo irmão criminoso, um daqueles que roubou a SUV. Filhos da mesma mãe estão de lados opostos à lei. A asiática, no começo do filme, é revelada como a mulher do homem asiático atropelado. Ela pede para a mulher descontar imediatamente um cheque. Descobrimos que o dinheiro é de tráfico humano. O homem latino tatuado é um amoroso pai de família que mora num bairro violento. A filhinha dele tem medo de balas perdidas. Chegando do trabalho, ele se depara com o persa apontando a arma para ele e exigindo ressarcimento pelo roubo da loja. A filhinha, para proteger o pai, sai correndo em direção a ele quando a arma é disparada pelo persa. Milagrosamente, a menina não é ferida. E o persa acredita que ela é um anjo da guarda enviado para que ele não cometesse a justiça. Ficamos sabendo que a munição qualquer comprada era de balas de festivo. No filme, podemos ver preconceitos de todos contra todos. Lembramos, então, daquilo que o apóstolo Paulo citou. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e se tornaram juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem com ele. Não há nenhum sequer. A máxima délfica é uma prova milenar do apelo para que o homem se conheça. Tanto no filme Crash, como no Big Brother Moderno, podemos ver o desconhecimento das pessoas sobre si mesmas. Desconhecendo-se, elas não sabem o que de fato é ser humano. Os famosos que aceitam entrar no programa, arriscam suas carreiras deixando que seus fãs conheçam um outro lado deles. Parecem não considerar a famosa anedota de Milor Fernandes. Como são admiráveis as pessoas que nós não conhecemos muito bem. O que é que nos torna humanos? Bortéga e Gasset, filósofo espanhol, escreveu em Meditações do Quixote que eu sou eu e minha circunstância. Ao que parece, nós somos nossos corpos e espíritos, além das circunstâncias. O que nos rodeia, nosso espaço-tempo, parece nos influenciar e também ajudaria a definir quem nós somos. Mas nós não somos só o nosso meio. Às vezes o meio só revela quem somos de fato. As câmeras não nos mudam, apenas mostra aquilo que a gente consegue disfarçar na internet. Se imagine em outro século. Você pensa que no Brasil do século XVIII, você seria um senhor de escravos? Ou no mesmo período, se você estivesse na África, você seria um daqueles que comercializavam pessoas de sua mesma cor? Ou você seria um escravo? Hoje você pode defender o sexo livre, Mas e se você fosse um adulto em 1950? Será que você não seria um dos vários pais de família com uma moral sexual rígida? Simplesmente não temos como saber. O que temos que reconhecer é que os padrões bíblicos devem reger os seres humanos. O ser humano, em qualquer tempo e em qualquer situação, possui a imagem de Deus em si. E precisamos reconhecer isso nos outros, para que possamos cuidar uns dos outros. Independente da cor, do dinheiro, da posição, do sexo. Salomão, em Eclesiastes, questiona a diferença entre o homem e o animal. Ele diz que o destino do homem é o mesmo do destino do animal. O mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram do pó. E ao pó, todos retornarão. Se Salomão tratou assim a diferença entre o homem e o animal, o que poderíamos dizer entre o branco e o negro? O rico e o pobre. O juiz e o pedreiro. Todos vieram do mesmo lugar. E ao mesmo lugar vão retornar. Brony War, cuidadora de pacientes terminais, que ficou conhecida por escrever sobre os cinco principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer, sofria com a situação dos que estavam sob seus cuidados. No entanto, ela aprendeu que esses momentos de sofrimento são apenas meios para o crescimento. Ela escreve na sua obra, O que pode parecer uma situação trágica para uns, pode ser uma grande oportunidade de crescimento e aprendizado para a pessoa envolvida. Trabalhar com os meus próprios problemas me ensinava a encontrar as bênçãos do aprendizado. E eu estava descobrindo um monte de bênçãos em meu passado. Muitas coisas boas foram descobertas, dádivas que não poderiam ter chegado a mim se eu tivesse sido criada numa situação de lar perfeito. Se é que uma coisa assim realmente existe. Força, perdão, compaixão, bondade e muitas outras lições me foram oferecidas por meio de minhas circunstâncias. A todas as quais eu não era apenas agradecida, mas também me transformaram em uma pessoa melhor a cada dia. Por isso, eu tinha que me distanciar dos clientes e aceitar que eu não sabia o que eles tinham para aprender nesse mundo. Quaisquer que fossem as razões que pudessem ter causado a vida que eles tinham, não era a tarefa minha salvá-los. Eu estava ali para levar-lhes cuidados carinhosos, amizade, aceitação e bondade em suas semanas finais. Se isso os ajudasse a encontrar paz, como às vezes acontecia, então meu trabalho se tornava ainda mais satisfatório. Como se diz, é dando que recebemos. E eu estava decididamente recebendo muitas bênçãos nesse campo. Por que então nós nos agredimos tanto? O investigador Walters, no início do filme Crash, dá o seu parecer. Ele diz que é a sensação do toque. Em qualquer cidade real, você anda, sabe? Você esbarra nas pessoas, elas esbarram em você. Em Los Angeles, ninguém toca em você. Estamos sempre atrás desse metal e desse vidro. Acho que sentimos tanta falta desse toque, que batemos uns nos outros só para sentir alguma coisa. As pessoas sentindo falta da humanidade se batem, se machucam quando, na verdade, anseiam de forma torta pelo amor. Talvez a gente se cancele, porque, afinal das contas, a gente sente falta de alguma ligação mais profunda entre nós. E que amor pode unir a todos? Apenas o amor daquele que desceu do céu. Não como um cancelador, não vindo para julgar o mundo, mas como servo para salvar os humanos. Ele desceu do céu, esvaziando-se e tomando a forma humana, para que por meio dele tenhamos vida plena. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, não o cancelador, foi enviado para nós com a missão de fazer a vontade do Pai. E a vontade é salvar todos aqueles que permanecem a Ele. E isso em todos os povos. Em Apocalipse, lemos que os quatro animais e os vinte e quatro anciãos se prostram diante do Cordeiro e cantam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. No mesmo livro, somos informados da origem dos mártires da grande tribulação. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. A igreja, a noiva de Cristo, o seu povo é formada de toda gente, de todas as cores, de toda classe social, de toda posição. Em Cristo, somos simplesmente e completamente humanos. E é isso que os canceladores nunca vão conseguir entender. E quando nos cancelamos por causa das diferenças, Cristo nos une. Cristo oferece um ponto comum de igualdade. Todos nós, nele, encontramos esperança, salvação e amor. Amém. Amém.